Esse vídeo é uma resposta a Nando Moura e a Pablo Marçal em relação à minha pré-candidatura à Prefeitura da cidade de São Paulo, que foi enterrada e sabotada pelo meu próprio partido político e pela minha declaração de voto útil a Ricardo Nunes, depois do prefeito ter se comprometido a adotar duas propostas importantes e a importância dessas propostas já foi reconhecida tanto pelo Pablo Marçal como pelo Nando Moura em relação ao seu plano de governo, do meu plano de governo para o seu plano, que é o investimento na vacina contra o crack e contra a cocaína e também o projeto Sonho Grande que manda os melhores alunos da rede pública e incentiva os melhores alunos a mudarem de perspectiva e a sonharem e a se dedicarem a tirarem melhores notas para poder fazer uma visita para a NASA e conhecer o que há de melhor, o que há de mais tecnológico no mundo. Vamos falar sobre isso, mas não sem antes você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar o seu vídeo, deixar o seu like. Lembrando que notícias em primeira mão, todo o meu trabalho e toda a pressão também para aprovação e para rejeição de projetos na Câmara dos Deputados você faz nos nossos grupos de WhatsApp e que nós estamos também com as matrículas abertas para o nosso curso Segredos da Escrita, que primeiro está com preço promocional, R$15,00 por mês para você ter um curso que vai suprir uma deficiência do brasileiro em que mais de 90% dos brasileiros não tem a capacidade de escrever ou de ler com clareza. Então, para além do seu próprio desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, o curso Segredos da Escrita também auxilia em você ter uma vantagem comparativa, acadêmica, profissional, seu desenvolvimento pessoal, saber ler e saber escrever bem é fundamental independentemente daquilo que você queira seguir como carreira para a sua vida. Pois muito bem, sem mais delongas, vocês sabem que eu sou uma pessoa muito direta, muito objetiva, que não fico com floreios, que não fico com roteios, eu vou tratar primeiro em relação ao Nando Moura. Antes de falar diretamente com o Nando, eu quero falar com as pessoas que querem cobrar do Nando posturas do Movimento Brasil Livre. Como se eu fosse porta-voz do que o MBL está fazendo ou não está fazendo. Meu irmão, 10 anos aqui de canal, hein? Você não me conhece não, hein? Vamos lá, você quer cobrar do Movimento Brasil Livre? Você cobra de mim, você cobra do Renan, você cobra do Guto, da Amanda, você cobra do Arthur. Nando Moura, ele é uma pessoa de fora, que tem toda a liberdade para apoiar e toda a liberdade para criticar o que ele quiser do Movimento Brasil Livre e ele sempre vai fazer porque é da natureza dele. E vocês não vão constranger o Nando questionando nada sobre o Movimento Brasil Livre, não tem obrigação nenhuma de concordar com nada do MBL e tudo que ele concorda, ele concorda porque ele acredita, ele concorda, porque é da convicção dele e não porque ele acha a gente bonito, não porque... A gente sequer, ó, para ser muito sincero com vocês, eu pessoalmente sequer tenho uma relação próxima com o Nando, a gente se fala muito poucas vezes e tanto eu quanto ele, acho que eu considero que a gente sempre é muito correto ao falar um do outro, a gente sempre é muito direto, é muito sincero e não fica cobrando favores, né? Nem quando o Nando fala bem de mim, ele não vem mandar nada no privado, olha como eu falei bem de você e tal, ou sugerir ou insinuar que estou devendo alguma coisa para ele, nem a gente quando faz qualquer defesa de algum posicionamento ou do próprio Nando, vem cobrar nada para ele, mas o fato é o seguinte, veja que eu estou numa posição e uma coisa precisa ficar bastante clara, eu tenho a liberdade para criticar o posicionamento do meu partido, eu tenho a liberdade para criticar ministros do meu partido, eu tenho a liberdade para votar contra o meu partido, eu tenho a liberdade para discursar contra o meu partido, agora vocês precisam entender também que existe uma política real e nessa política real eu estou numa péssima situação e por que eu estou numa péssima situação? Por quê? Apesar de falar abertamente, vocês verem, não precisaria nem falar para vocês entenderem isso, de que fui boicotado e fui sabotado pelo meu próprio partido a partir do momento em que eu tive a viabilidade política batendo 9% numa pesquisa, num período em que nem o Dória quem venceu as eleições no primeiro turno bateu e no período em que o Arthur sequer era citado, vamos lembrar que a gente lançou o Arthur para a prefeitura em 2020, ele no final de semana da eleição estava com 2% a 3% das intenções de voto, no dia da eleição fez 10%, mas no período em que eu bati 9%, o Arthur estava com 1%, ou seja, nós crescemos muito de tamanho de lá para cá, nós ganhamos força, toda a nossa coerência e todo o nosso posicionamento, que é de acordo com os nossos princípios e com os nossos valores e de acordo com o que a gente acredita e não de acordo com o oportunismo político de ocasião, rendeu seus frutos, tanto em nosso tamanho de militância como no sucesso das nossas lives da Academia Valete, da revista Valete e por aí vai, e dos nossos, todos os nossos pré-candidatos a vereador que são extremamente viáveis, mas vocês precisam entender que na cidade de São Paulo, mesmo eu tendo sido sabotado pelo meu próprio partido União Brasil, os meus dois pré-candidatos a vereador, Amanda e o Renato, são pré-candidatos pela União Brasil, e não só eles, outros pré-candidatos que são fundamentais para o projeto do Movimento Brasil Livre estão na União, então por mais que eu tenha liberdade de contar para vocês que fui sabotado e todo esse processo de sabotagem, eu não posso simplesmente jogar o partido para o alto e dizer agora que se foda, não quero mais saber de vocês primeiro, ah, mas por que você não sai do partido? Eu não posso sair do partido, isso dá infidelidade partidária, meu mandato é cassado, seria um presente para o meu partido se eu saísse porque eles ficariam com o tempo de TV da minha votação, eles ficariam com o fundo eleitoral da minha votação, eles ficariam com todos os benefícios que tem dentro da Câmara dos Deputados do meu mandato e ficariam com o meu próprio mandato porque eles entrariam na Justiça, assumiriam um suplente e eu perderia o meu mandato. Então, há um limite até onde eu posso ir, primeiro, sem perder o meu mandato e segundo, principalmente, sem prejudicar projetos de futuro do Movimento Brasil Livre, que nem é mais a minha pré-candidatura, nem é mais, nem pode mais dizer que tem um interesse personalíssimo do Kim Kataguiri. É claro que eu tenho um interesse muito pessoal de eleger a Amanda e o Renato, os dois sabem bastante e todos do MBL que estiveram no dia da apuração de votos, todos sabem como eu fiquei pela derrota deles, todos sabem da minha equipe, da militância do MBL, como eu fiquei frustrado, como eu fiquei com ódio, como eu fiquei profundamente triste da derrota deles em 2022, não só deles, mas também do Cristiano Beraldo, para deputado federal, como eu não comemorei em nada a minha vitória de 2022, justamente porque eu queria que todos vencessem junto comigo e é para isso que eu vou trabalhar e dedicar meu sangue, meu suor, minhas lágrimas e minha alma para que eu não passe de novo pelo que eu passei em 2022 e para que dessa vez eu comemore com os meus amigos a vitória deles. Agora, isso também tem um custo, um custo pessoal que eu pago do posicionamento do meu partido, que acaba de me rifar, mas ao mesmo tempo eu preciso manter uma boa relação com o meu partido, justamente pensando nos meus amigos, pensando no projeto baseado em princípios e valores que os meus amigos carregam nas suas candidaturas, para vereador não só na cidade de São Paulo, mas também ao redor do Brasil e no estado de São Paulo também outros. Temos aí 40, 50 pré-candidatos do Movimento Brasil Livre, todos eles muito provavelmente vão vencer e que precisam apenas da legenda para vencer essas eleições. E que eu não posso, eu, em nome de algo que foi feito contra mim, claro que contra o MBL todo, mas não vou ser egoísta de dinamitar uma relação com o partido, sacrificando colegas de Movimento Brasil Livre e os meus amigos. Ah, mas você poderia declarar o apoio no segundo turno, que no final das contas é o que todo mundo vai fazer, declarar o apoio no segundo turno, quem quer que vá contra Guilherme Boulos no segundo turno das eleições na cidade de São Paulo. Sim, poderia fazer isso. Agora, primeiro, eu quero colocar três questões, além da questão partidária que eu já coloquei, para a questão de ser a única pessoa que sentou para escutar o meu plano de governo e que acatou essas duas principais propostas que eu coloquei. E do terceiro ponto, de adiantar o voto útil já sabendo que, vamos lá, Nando Moura, Marina Helena, até já me reuni com ela, até achei ela pessoalmente uma pessoa de bom trato. Mas o primeiro ponto que eu quero colocar para você, eu já conversei acho que duas ou três vezes pessoalmente com a Marina Helena, me dou bem com ela, mas eu confesso para vocês que até os meus colegas de Movimento Brasil Livre me falarem, eu não sabia que ela tinha ido na manifestação, em manifestações contra o Bolsonaro, ali no final do mandato do Bolsonaro, e depois, na virada, ela foi na manifestação pró-Bolsonaro, depois, na virada do governo Lula, foi a manifestação convocada para o Bolsonaro apresentar a sua defesa, o que eu considero grave do ponto de vista de posicionamento político. Você precisa ter um posicionamento político claro, baseado nos seus princípios e baseado nos seus valores. Mas ainda que eu não tivesse essa ressalva em relação a ela, é uma questão de viabilidade, não faz sentido. Se eu não estou aprovando, se eu não estou lutando por um projeto que está 100% alinhado com os meus princípios e com os meus valores, toda alternativa é pragmatismo. Toda alternativa não é baseada nos meus princípios, nos meus valores, no mundo ideal, que é que eu pudesse defender 100% do meu plano de governo, que eu trabalhei muito para que ficasse pronto antes de qualquer um, e que é o mais desenvolvido de todos. Vocês podem comparar com os planos protocolados no TSE. Todos os outros apoios já são apoios de pessoas que não representam aquilo que eu acredito, porque se representassem, eu sequer precisaria colocar minha pré-candidatura em primeiro lugar. Se alguém representasse 100% do que eu acredito, e eu considero que essa pessoa vai executar essas coisas melhor do que eu, eu não precisava ser candidato. Eu já apoiava outra pessoa em primeiro lugar, eu já apoiava outro projeto em primeiro lugar. Eu tive um projeto próprio justamente para acreditar que o meu projeto é o melhor. E se o melhor não está em jogo, o que está em jogo é o possível. O que está em jogo é o possível. E é isso que eu estou colocando. Ah, vou fazer campanha para o Ricardo Nunes, vou subir no palanque do Ricardo Nunes, vou retirar críticas que eu fiz ao Ricardo Nunes. O Nando colocou no vídeo dele críticas que eu fiz para o Ricardo, e que mantenham essas críticas, sim. Dos 10 mil por cento de aumento de obra sem licitação, mantenho toda a crítica que eu fiz ao Ricardo. Eu não estou dizendo que, ah, de repente, virei um ricardista, virei um adesista. Nunca disse isso. Também não vou obrigar ninguém, nem julgar ninguém, que não faça o voto útil que eu vou fazer no primeiro turno do Ricardo, se eu vote em quem você quiser. Faça suas análises e vote em quem você... E aqui não falando especificamente só com o Nando, mas de todos aqueles que me acompanham. No segundo turno, vamos todo mundo ter que votar na mesma pessoa. Aqui na minha avaliação, vai ser o Ricardo. Pode não ser, eu posso estar errado, e se eu estiver errado, vou voltar na outra pessoa que estiver indo para o segundo turno, que estiver indo para o segundo turno quanto o Guilherme Boulos. Então, aí vem uma acusação grave do qual eu quero focar nesse vídeo do Pablo Marçal que eu vou pedir para o editor colocar. Eu acredito em mastermind, eu acredito em composição. O que aconteceu com o MBL, tu acha? Cara, os caras não eram promessas, mandou até votar nulo para o presidente, eu não sei que presidente que é esse, o nulo até hoje, mas aí teve que curvar para o maquinista, teve que curvar para o Nunes que está colocando o dinheirinho na mão de cada um. Infelizmente, vocês vão ver ele batendo em mim ao invés de bater no Boulos porque a ameaça para a candidatura do Nunes chama-se Pablo Marçal. O Nunes está financiando a MBL? Claro que está financiando. Como é que esse cara se curva? Ele foi preterido pelo partido e ele é um cara que falou com a boca dele que estava tendo desvio de licitação, metendo o pau no Nunes e do dia para a noite por uma frente ampla nós vamos apoiar o Nunes. Quem apoia o Nunes, amigo? O MBL não estiver recebendo dinheiro aí, eu piro. Eu duvido. Não existe possibilidade de um cara igual a ele fazer isso. Para a eleição de presidente, você foi covarde e mandou votar nulo e agora você abaixou a cabeça para o Nunes? Você vai pagar por isso. Primeiro, eu acho muito engraçado, porque o Pablo Marçal até ontem era só elogios em relação a mim tanto no privado como no público. Ah, parabéns pelo seu plano de governo, ah, você é uma máquina, você com certeza é o mais preparado. Aí depois eu fui ver a entrevista que ele fez com a Marina Helena. Ah, com certeza você é a mais preparada e tal. Ou seja, é o mesmo papo para todo mundo. É um papo de pilantra em que ele fala para todo mundo que é o que é o mais preparado, que são elogios enquanto interessa para ele. Agora que não interessa mais, eu passei de um mais preparado para um sujeito que está recebendo o dinheiro do Ricardo Nunes e veja só, você vai ser processado e vai ser condenado por essa acusação criminosa que você fez, Pablo Marçal. Seu canalha, seu vagabundo, porque isso é coisa de vagabundo. Ah, mas não me interessa porque eu sou rico, eu vou só pagar e tal. Não é só por você pagar e você só resume tudo a dinheiro. Para você, o sinônimo de sucesso, o único sinônimo de sucesso que existe é dinheiro. Se há uma decisão política sendo tomada, é por dinheiro. Se a pessoa precisa escolher um candidato a prefeito de São Paulo, é pelo dinheiro. Não, assim, é uma mentalidade tão ridícula e tão pequena. Cara, não me coloque no seu time de quem pensa tudo por dinheiro, como você. Ah, porque como é que a gente vai eleger uma pessoa que não fez o seu primeiro milhão para a prefeitura de São Paulo? Sério? É esse o seu discurso? Tachir não ficou conhecida por ser uma grande empreendedora, não. Nem Churchill foi um grande empreendedor. Aliás, Churchill começou a sua carreira como um comandante militar fracassado. Nem Ronald Reagan foi um grande empreendedor, nem Carlos Lacerda foi um grande empreendedor, nem Roberto Campos, conhecido e elogiado pelo seu pensamento econômico, foi um grande empreendedor. Votar em grandes empresários, em pessoas ricas, como um sinônimo de sucesso, porque se elas conseguiram o sucesso na sua vida pessoal e profissional, elas vão conseguir sucesso na política. A gente já viu isso com o João Dória, com quem você estava pedindo conselhos, né, até ontem. A gente já viu isso com o Paulo Maluf. Ah, o sujeito não preciso roubar, estou com a vida feita. Se eu estou com a vida feita, eu vou para a política só porque eu sou altruísta. É no mesmo papo de Paulo Maluf, Paulo Marçal, do rico que não precisa de mais nada, então só sobrou ele fazer o bem na política. Vota no Eunício Oliveira também, então Eunício Oliveira é o deputado mais rico do Brasil. Um grande altruísta, com certeza uma referência de política para você. Vota lá no Arthur Lira, então com certeza uma grande referência de política para você. Nem Tarcísio de Freitas, que na minha avaliação é um grande governador, é um grande gestor, e que você agora está puxando o saco, apesar de o próprio Jair Bolsonaro, que passou a vida e fez cada centavo da sua carreira com dinheiro da sua vida pública, tanto de deputado federal recebendo salário lícito como ilicitamente desvinhando dinheiro de rachadinha. Esse é o sujeito que você aponta como grande presidente, como grande herói. Cadê o sucesso dele na iniciativa privada? Cadê o primeiro milhão dele sendo feito na iniciativa privada antes dele partir para o setor público? E você está aí colado no saco dele. Enquanto você era candidato a presidente da República, aí você ia lá no MBL, que pedia o apoio do MBL, que criticava Lula e criticava Bolsonaro e defendia a terceira via. Agora, de repente, você é bolsonarista desde criancinha. Sério? Assim, estamos recebendo do Ricardo Nunes só para você que as coisas se resumem a dinheiro. Você está entrando na política agora e achando que tudo é relação negocial e tudo é relação comercial. Mas, primeiro que isso já mostra o seu caráter. Se você já não tem mais perspectiva de ter o meu apoio ou o apoio do Movimento Brasil Livre, aí você, de repente, muda de posicionamento. Antes, você dizia que a cassação do Arthur tinha sido injusta, né? Tinha sido porque ele lutava contra o sistema. O cara é sem categoria. O cara que foi tirado não deu conta de manter o mandato dele. Foi lá servir o povo para virar governador, voltou sendo a maior chacota nacional e não vai sair desse quadro nunca. A cassação dele foi justa? Cara, o cara quebrou de couro. Como que um homem público não respeita as mulheres? Então, aí é que está. Não foi em público. O homem público tem que ter postura de homem público. O cara não respeita as mulheres daquele nível que ele... O que eu te falei é que o nível daquela conversa é de cara aliciador. É de cara malvado. Eu tinha uma outra impressão desse moleque. Esse cara é um moleque. Eu imagino que você deve ter sofrido pra caramba com esse processo de exclusão, mas eu vi que você é cara de pau pra caramba e continua nativo e tal. fizeram isso com você. É uma crocodilagem. Você é roupa caramba e tal, mas não deveria ter feito isso com você. Acho que tem nada a ver com o seu mandato. É uma questão de visão. De repente, não. O Arthur desrespeitou mulheres. Ele quebrou o decoro. Ele foi lá e assediou moralmente as mulheres ucranianas. É sério. Que patético. É essa a sua desculpa pra cassação do Arthur agora? Vai passar pano, então, pras pessoas que não caçaram o sujeito que assediou uma deputada, pegou nos peitos de uma deputada no meio do plenário e vai achar que isso foi proporcional e que o Arthur realmente foi cassado por causa do áudio escroto que ele mandou no privado? É sério isso, Paulo Marçal? Então, assim, por essas e outras que hoje você pode ter uma onda e pode estar numa curva de ascensão e eu não vou negar isso. Eu não vou lutar contra a realidade e não vou menosprezar e subestimar um adversário. Você é um grande enganador. Um enganador de sucesso. Não à toa, você vendeu milhões de cursos ensinando pessoas a ficarem ricas e ficou rico com isso e ninguém ficou rico. Nenhuma dessas milhões de pessoas ficaram ricas com você. Aí você vai pegar lá uma ou duas pessoas, tá vendo como essas pessoas foram de sucesso? E isso é os 15 milhões de alunos. Cadê os 15 milhões de milionários? Cadê os 15 milhões de pessoas com os códigos desbloqueados, com os drives mentais instalados? Você sabe que você é um enganador, você sabe que você é uma farsa. E eu já vi enganadores e farsas como você acendendo dentro da política e logo depois dando com a cara na parede. Você pode vencer, pode até vencer eleição para prefeito, eventualmente depois vencer para governador, você pode até um dia chegar à presidência da república. Mas sem dúvida nenhuma seu destino é a lata de lixo da história e as pessoas quando o tempo passar esse meu vídeo vai envelhecer tão bem mas vai envelhecer tão bem que eu já peço para você que me segue que me acompanha não só compartilha deixa o seu like manda aquele para o seu coleguinha que está todo marçalista fazendo o Emmy como também salva esse vídeo. Guarda esse vídeo no seu HD não no seu HD mental ali como o Pablo Marçal quer desbloquear quer destravar. Não, salva esse vídeo e depois daqui a uns anos talvez daqui a uns meses nós vamos ver onde é que vai estar e quem será Pablo Marçal na sua realidade e no seu íntimo. Tá jóia? Um abraço e até mais. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade como para fazer o trabalho de conclusão de curso como depois na minha carreira profissional como comentarista político colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal foi fundamental ler e escrever com qualidade absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados todos eles muito bem vendidos se você também quer fazer parte desse time das pessoas que possuem a habilidade de ler de escrever de absorver aquilo que estão lendo de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade e a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita se você se interessou é só você clicar no link da descrição do vídeo e aí